E aí, moçada, começando mais um Radar. Nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e pelo site tve.com.br. No programa de hoje, uma entrevista sobre games, em especial, um que fala das raízes gauchescas. Tem também as memórias musicais do Marnei Rocha, no Discoteca Sentimental. E começamos setembro festejando a banda Os Horácios, que faz o som de hoje aqui no estúdio. Vamos com eles! Da casa de vovó Me tornei Um angustiado Um cara ultrapassado Me sentindo só Um bêbado velho na descendente Um bêbado velho, decadente Caralha! Perdedor Eu me tornei Um psicopata E junto com as latas Dormi no chão Eu me tornei Um penil pirata Que tome como a barca Perdedor 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 Oh, não Um bêbado velho, na descendente Um bêbado velho, decadente Caralha! Perdedor Um bêbado velho, na descendente Um bêbado velho, decadente Caralha! O tempo já passou É! Os galgias, as coisas que o dia fez Era trago, noite rock E o afago de uma penecer Mas hoje eu vou Um bêbado velho, na descendente Um bêbado velho, decadente Caralha! Perdedor Um bêbado velho, na descendente Um bêbado velho, decadente Maldito Trovador Caralha, canalha, canalha Perdedor Caralha, canalha, canalha Perdedor Um bêbado velho, eu vou pra casa E boa noite, amor Os Horácios 20 anos de rock Em seguidinha a gente confere outras Vamos colocar agora o vinil pra rodar Não aqui, mas na casa do Marnay Rocha Ele conta pra gente qual álbum faz parte da sua discoteca sentimental Confere aí Meu nome é Marnay Sou ex-vocalista da Tarcísio Meiras Band Agora com carreira solo E tô aqui bem feliz Participando do quadro Discoteca Sentimental Então vamos lá Eu vou agora revelar O disco que marcou a minha vida Então Um, dois, três e O disco que marcou a minha vida foi Pá! Replicantes Futura Vortex Disco de 1986 Caiu as mãos da sua manhã Ele partiu pra não voltar Ele levou seu talismã Sou para a Vortex Esse disco Ele veio depois da coletânea Rock Grande do Sul Que tinha mais quatro bandas gaúchas aqui Que acabaram assinando contrato com a RCA Então essas bandas ficaram conhecidas nacionalmente Naquela época não existia internet Então o jeito era assinar com uma gravadora grande Pra povo de fora daqui do Rio Grande do Sul Ouvir a banda Eu vou contar uma historinha agora De por que esse disco aqui é importante pra mim Esse disco aqui é importante porque Eu e meu irmão, a gente era piazinho E escutava Beatles, né? Crianças escutando Beatles A família ficava assim Pô, mas como é que pode? Vocês nem são da época E escutando Beatles Que loucura isso Mas aí chegou nos meus 13, 14 anos Eu me revoltei, né? Eu pensei assim Não, chega de Beatles Eu quero ser punk Aí, como eu já conheci umas músicas Dos replicantes Através da rádio Ipanema FM Eu pedi de aniversário esse disco aqui Só que assim Ganhei o disco E comecei a escutar em casa, né? Aí a família toda Pá, mas esse disco aqui É uma coisa muito agressiva Cheio de palavrões O vocalista berra O vocalista grita Que que é isso? Mas enfim Eu continuei, persisti Eu não queria nem saber Continuei escutando o disco Aí conheci um monte de banda punk No Brasil todo aí Comecei a escutar um monte de banda punk Inclusive criei uma banda punk A importância desse disco É que ela me iniciou na carreira musical Vamos dizer que também Acho que a origem da Tarcísio Meiras Também tá nesse disco aqui Também tá E eu acho que se eu não tivesse escutado Esse disco aqui Eu talvez nem existiria A Tarcísio Meiras Bento Apesar de ser o estilo diferente Mas foi esse disco Que me botou na música Então é isso aí, galera Valeu, pessoal Valeu, beijão Pessoal do Radar lá Beijo pra todo mundo Tchau! Valeu, Marni Grande disco Neste mês O Estado comemora O Dia do Gaúcho Pois recorda o início Da Revolução Farroupilha Ou Guerra dos Farrapos A tradição gaúcha Está presente na vestimenta Na culinária Na música E também nos games Aqui na capital Tem um jogo em desenvolvimento Que recria A Lida Campeira E reproduz desafios Inspirados nas lendas De Simões Lopes Neto A gente conversa agora Com o Gustavo Silveira Que é diretor de arte Da Epopeia Games E aí, meu velho Tudo bom, velho? Conta a história aí O resumo da história Desse game aí Como é que ele foi desenvolvido Como é que foi juntar Nesses universos Aparentemente distantes Da Lida Campeira Com os jogos eletrônicos Pois é, velho Obrigado pelo convite A gente vem trabalhando Esse jogo há um tempão Já passou por várias fases E daí A gente começava de um jeito Achava que não estava legal Voltava Começava de novo Agora a gente entendeu A forma que está sendo usada Que é o que está agora no ar Que é lidar com o campo Trazer a memória do gaúcho Que ele sai da cidade E volta para o interior Para construir esse universo dele Então A ideia é fazer um game Que seja universal Que não seja um jogo Para Para o sul Mas sim para o mundo Mas a gente se alimenta Da nossa cultura Para botar numa estética universal O que a gente está propondo O mecanismo aqui é similar Aos games Estilo Fazendinha Eu queria que tu falasse um pouquinho Sobre a inspiração gráfica E a jogabilidade Massa A inspiração gráfica Vem da Nintendo A gente gosta muito Do estilo De Zelda e tal A Fazendinha A gente pega como base Mas a brincadeira É tirar a parte De lidar com Lavoura Com lavoura De lidar com lavoura E sim trazer para a pecuária Então esse é um ponto De diferença A gente também traz Elementos Da cultura gaúcha No sentido das lendas Que a gente usa Isso como desafios Dentro do jogo Então a gente usa O Boitatá O Neguinho do Pastoreio Ele tem essa coisa De ajudar a gente A encontrar coisas Então ele serve Como um ajudante Dentro do jogo Ele serve para te explicar Quando tu está perdido No que fazer Ele vem te dar uma dica E é nesse sentido aí Quem são os outros Auxiliares aí Desse herói Desse personagem Desse gauchinho De vocês Bom A gente tem o cachorro E o cavalo Então o cavalo serve Para tu andar Distâncias maiores Ele te ajuda nisso Para tu ganhar velocidade Dentro do jogo E o cachorro Está sempre perto Que nem o cachorro no campo E ele serve Para Para Captar coisas no chão Então eventualmente Tem pontos Que ele consegue Cheirar Só ele consegue Sacar que está ali Então ele vai lá E começa a chamar A atenção do gaúcho E daí o gaúcho Ativa ele E ele cavoca E tira da terra Elementos que tu vai precisar Para fazer trocas Dentro do jogo Como é que está O mercado de games Aqui no Rio Grande do Sul Como é que está Essa movimentação Bom velho A gente hoje Tem uma associação De jogos aqui Que é a The Jogos A gente tem 40 empresas Associadas hoje O mercado está excelente Está bem bacana A gente tem a Kiris Aqui no Sul Que é a maior empresa Da América Latina De desenvolvimento de jogos Tem pessoal da Easy Play Lá de Pelotas Que também está mandando Super bem Está bem aquecido E como é que Quando é que vai ser Disponibilizado aí Que consoles Em que plataformas Para o pessoal jogar Certo O jogo sai primeiro Para PC Então vai para Steam A gente também Está trabalhando com a Nuvem Que é uma outra loja Que também disponibiliza Jogos para tu Baixar para jogar No computador Amanhã O jogo vai estar disponível Na Nuvem Uma demonstração As pessoas podem Comprar essa demonstração Está por 30 reais Quem comprar A partir de amanhã Vai poder acompanhar O desenvolvimento do jogo Até setembro Do ano que vem A gente vai lançar Mais três evoluções Demonstrativas Dentro desse período Até setembro Então Desculpe Então Comprando amanhã Por 30 reais Pega essas Três novas evoluções Até lançar a final Então A galera consegue Ir acompanhando E apoiando o desenvolvimento E também vai vendo A nossa evolução De projeto Ele já está bem adiantado Mas ainda precisa De mais um ano Para botar conteúdo Porque como é fazendinha Precisa de muito conteúdo Então A galera vai poder Ir acompanhando isso aí Qual é o público Alvo desse jogo Vocês pensaram nisso Assim Tu acha que ele atinge Várias faixas etárias Como é que funciona isso aí Cara Eu acho que sim Porque ele é um jogo leve Ele é um jogo que não tem violência É um jogo que não tem Restrição etária Como Alguns outros produtos Acabam se restringindo Por faixa etária A gente entende aí Que é Vamos lá Pré-adolescente Até uns 30 anos Mais ou menos Mulher gosta muito É bem interessante As mulheres estão consumindo O game bastante hoje Se eu não me engano Hoje as mulheres Consomem mais jogo mobile Que homens Então E o jogo tem uma estética Divertida E fofinha Então Imagino que vai bem Nesse público aí Cara Tu acha que jogos Como esse Tem um potencial educativo Assim Que eles podem alavancar Aprendizagens Por exemplo Nas escolas Na sala de aula Claro Claro que sim Eu acho que As pessoas aprendem Jogando Muita gente aprende Inglês jogando Por exemplo Eu tenho Vários amigos meus Colegas de trabalho Que aprenderam Inglês jogando Então E sim Eu acho que A galera que faz Jogo educacional Tem que entender E é um baita desafio Como fazer um jogo Desculpe Como fazer um jogo Que seja divertido Para que as crianças aprendam Ele não pode ser Simplesmente um jogo Que enxerta Conteúdo dentro Saca Isso 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 não é legal Porque daí tu tira A imersão do jogo Para virar Uma atividade Escolar Então Quem está acostumado a jogar Entende isso E não curte Agora se tu consegue Fazer um jogo Que seja extremamente imersivo Que as pessoas Simplesmente se divirtam Elas vão conseguindo Aprender Numa outra camada Sem se pretender Pedagógico Mas conferir A pedagogia tem que estar junto Claro Para ter base Para que aquele conhecimento Seja passado de forma correta Mas ele tem que ser Acima de tudo divertido Beleza cara Sucesso aí Sucesso para a hipopéia Valeu A participação aqui no Radar Intervalinho Fica aí no set Porque No segundo bloco Tem mais música E entrevista com Os Horácios Até já Não dá trégua pra eu respirar Enche o estulhão A me ligar São três da banha Ela me acorda Ela sempre me persegue Em todos os lugares Nos baris de Porto Alegre Ela sempre me persegue Todos os lugares Todos os lugares Nos cantos de Porto Alegre Vivo por aí Pesquisando Ela é o chicletinho Eu tô mastando E não dá trégua E não me acorda Ela me acorda E não me acorda E não me acorda Eu sou um batalhete Já sou mesmo só com chimarrão Olho para o lado, vejo ela e sou Ó Deus do céu, que medo do acção Estou de corpo para beber e adivinha só Se não sou você ali, estouradinha no balcão É impressionante Você escolheu a minha vida E não há nada que eu possa fazer E não há nada que eu possa fazer E não há nada, e não há nada Não há nada, não E não há nada, e não há nada Não há nada, não E não há nada, e não há nada Não há nada, não E não há nada, e não há nada Não há nada Ela sempre me persegue Em todos os lugares No programa Radar Os Sorácios completam mais um ano de estrada no dia 7 de setembro. Neste ano a banda lança seu sétimo álbum, O Lado B da História, e comemoram os 20 anos juntos. O evento de aniversário será na sexta que vem, no gravador Pub. Vamos bater um papo com esses caras. 20 anos, Tiago. 20 anos. O que essa longevidade aí tu atribui a quê? O que nutre a existência de uma banda independente, cara? Cara, antes de mais nada, prazer, Messias. Boa sorte na volta do nosso Radar, querido aí. Valeu. Obrigado por estar aqui. E esse programa se confunde justamente com isso que tu falou, com a nossa história. Eu acho que, cara, ter uma banda independente, em primeiro lugar, é um prazer a gente poder colocar nossas próprias canções, nossas próprias músicas. Esse foi o motivo que a gente montou uma banda. independente, mas principalmente, eu sempre digo que ela precisa ter histórias pra contar. A gente precisa sempre se renovar, se auto-renovar, não ficar só olhando pra trás, há 20 anos atrás e tal. É uma banda que os horários são sempre ativos, a gente nunca parou um momento. E aí isso se dá justamente por a gente sempre querer compor, sempre querer fazer as músicas, as nossas próprias canções. Então uma banda independente, ela precisa se renovar, entendeu? Com qualquer coisa, enfim. Mas uma banda independente, especialmente, porque ela tá sempre no underground, de uma forma ou outra, apesar de eu não ser tão fã dessa palavra, assim, nesse sentido. Mas ela precisa se reinventar sempre, né, cara? Então quando... Ah, vamos fazer uma camiseta nova, quando não é uma camiseta nova, vamos fazer uma música nova, uma música nova, um ensaio, vamos inventar um novo show. Então precisa sempre contar novas histórias, assim, ela precisa se reativar toda hora. Cara, e você sempre manifesta uma preocupação artística a cada disco, né? E essa opção pelo álbum, queria que tu falasse sobre essa opção pelo álbum, né? Como nos velhos tempos, ao invés do single, né? Como tem sido feito recentemente. Ah, velho, eu falo por mim, mas acredito que falo pelos guris também. A gente tem essa coisa muito do disco, apesar que hoje a gente vive de uma maneira ou outra, uma geração shuffle, não tô dizendo que é melhor ou pior, é só uma geração shuffle que acaba, às vezes, não escutando todo um álbum e tal, né? Mas eu acho, cara, que artisticamente, justamente por ser uma banda independente, eu acho que ela não pode se furtar de apresentar arte, entendeu? No seu cerne, no seu núcleo, assim. E um álbum, cara, ele conta justamente aquele período que tá passando. Por exemplo, esse disco que a gente vai lançar nos próximos meses, aí o Lado B da História, o sétimo, ele flerta muito com essa coisa da solidão, da saudade, da cidade grande, da gente tão pequena dentro de uma cidade grande. Então, ele tem muito disco. O outro, o disco anterior, O Fogo Que Aquece Hoje Pode Queimar Amanhã, tinha uma coisa mais politizada. E assim vai, entende? Cada novo álbum tem uma nova história ali pra contar. E a gente sempre brincou com essas coisas também do cinema, né? Os Horácio tem uma ligação muito forte com o cinema, as músicas. Várias músicas têm isso, né? Com a literatura também, Bucós, principalmente na veia, né, Tiago? Exatamente. Então, a gente sempre pensou dessa maneira. E o álbum tá ligado a isso, entendeu? A toda essa coisa artística, do cinema, da literatura, da coisa toda. Então, é uma arte, porque tu faz uma faixa, que nem esse disco novo aí, ele tem uma faixa pensando na outra faixa. Tem várias faixas que namoram entre si, assim. E por isso que é muito importante o álbum pra gente, nesse sentido. Claro. Cara, vamos falar desse baile aí que vai rolar, né? Dia 9 de setembro, lá no gravador. Vocês têm muitos amigos, né, cara? Sempre têm participações nos shows, nos discos. Quem é que vai estar junto lá nessa gig com vocês, cara? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Muitos amigos nessa estrada a gente fez aí. E isso também, Messias, é uma coisa que a gente faz questão. Convidar amigos, fazer coisas com amigos, fazer clipes e convidar amigos, fazer músicas e convidar amigos. E não vai ser diferente. No dia 9 de setembro, no gravador pub, a gente vai fazer essa festa de 20 anos da banda. Vai estar o James Andrew, da Tequila Baby, que tá aí, da Tequila Baby. O Otto Branco, eu vou contar aqui uma coisa já em primeira mão aqui no programa. Que faz um tempo que o Otto Branco e o James, né, que eram da Tequila, o Otto, né, tocava na Tequila. E faz um tempo que eles não se reúnem no palco, eles vão se reunir lá, depois de algum tempo. Então a gente vai fazer isso. Tem o Kiko que tocou nos Hotentics, o Satã, nosso amigo da Júlia Igrejas. A Júlia Bart, vocalista lendária, já do Replicantes. O Guto dos Tortos. O Jason da Abigail. Acho que é isso, cara. Eu posso ter me esquecido de alguém. Não fique bravo se eu me esqueci de alguém. Mas são vários amigos e tal. Então a gente espera todo mundo lá no gravador, dia 9 de setembro, próxima sexta-feira. Não amanhã, na próxima. Cara, ingressos a 15 reais. Tem aí no link do... Barbada, né, cara? Barbada, né, cara? Cedinho, né? É, isso é importante. Cedo, às 8 da noite, numa sexta-feira. Só chegar lá, vai terminar cedo o show. Começa cedo, dá pra tomar uma cerveja, encontrar os amigos lá. Gravador Pub, dia 9 de setembro, com toda essa galera aí. Vai ser um momento especial pra gente. Porque, cara, 20 anos sendo uma banda independente, assim, não parando de tocar, é uma história bacana que a gente quer dividir com a galera lá. Cara, parabéns aí por esses 20 anos. Sintam-se abraçados e beijados aqui por toda a equipe do Radar. Vamos ouvir mais uma aí pra fechar com chave de ouro. Então, antes de encerrar o programa, eu te conto uma novidade a partir da próxima semana. O Radar retorna com o programa ao vivo também, nas terças, às 5 e meia da tarde, com música, muito bate-papo e algumas novidades. Eu não vou contar aqui, pra que tu descubra na semana que vem, dia 6. Te esperamos. Se tu perdeu a edição de hoje, nos encontra lá no YouTube TVERS. Agora, vamos de mais música com Os Horácios. Valeu, gurizada, até a próxima semana. Radar, essa é pra vocês, então. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho